Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do Canote da Guerra do Tranquilo aí pessoal Vamos dar o retorno do som Quero dar um abraço a todos os produtores de Ponteudo Amigos Canal Velho General, Canal Bom Combate, Mãos Russo Canal Madre Defesa, Rogério Itabliã, Felipe Quintas, Rubem Gonzales Canal Homem do Espaço, Canal Visão Estratégica Um abraço a todos os produtores de Ponteudo Amigos aí do Brasil Um forte abraço pra vocês, Coronel Montenegro, aquele abraço Música 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 Boa tarde pessoal, em alguns lugares aí já é boa noite Gente, tô com um convidado aqui hoje Que é uma pessoa pra lá de especial Ele não sabe disso, ele ainda não se tocou Mas o vídeo dele, a primeira entrevista que ele deu no canal até hoje Foi o vídeo mais visto da história do canal de Itaguerra Oitocentas e poucas mil visualizações E é uma pessoa que quem olha ele assim, vê pessoa simpática, bonachão, brincadeira e tal Imagina que ele é uma máquina de guerra Porque o capitão nascimento do Tropa de Elite É a história da vida dele Rodrigo Pimentel, seja bem-vindo a bordo, meu camarada Antes de tudo, gaivota azul pelo teu trabalho Que é uma coisa maravilhosa Como é que você tá, Pimentel? Tudo bem? Eu tô feliz, viu, Roberto? Obrigado aí pela oportunidade de estar junto mais uma vez Sabe que lá no Maurício Maurício Meirelles eu tive um milhão De visualizações Contigo eu tive quase 900 mil Tu tá igual ao Maurício, viu, cara? Olha que bacana Mas é engraçado, né? É o seguinte Que eu tô sempre trombando com a tua família Porque o teu irmão Que é Comanf, é Comandos Amfíbios Nós fizemos curso junto Muita gente não sabe Mas toda a família do Pimentel Tem operações especiais Então o teu irmão Eu fiz curso junto com ele nos fuzileiros E eu fui o ano passado na AMAN Fui assistir uma palestra do doutor Frid E quem era o comandante da AMAN? O general Pimentel Eu almocei com ele Então eu tô sempre trombando com a tua família, camarada Tu tem que ir lá em Goiânia agora Visitar o meu outro irmão Que tá lá em Goiânia O meu outro irmão tá comandando a brigada Convida que eu vou Mandando a brigada lá de operações especiais Comandos de operações especiais Comandos de operações especiais A gente queria muito conhecer e mostrar pro nosso público É só ele mandar o convite Que a gente vai sim Eu vou falar com ele Porque É, pode falar O comando de operações especiais É algo assim Forra do normal De escapacular, viu? O Brasil tem que saber Que a gente tem aquela Aquela força ali De pronto emprego Num nível de excelência Muito bom Quando eu era do BOP Eu já tinha operado com ele já Mas eles estavam aqui no Cambuatá, né? Sim Eu operei também com o pessoal do Tonelheiro também Do Maitá Do Pai Sandu também Que era tropa de elite também Mas vem cá Vamos falar do filme, porra Que eu tô numa felicidade que nem imagina O filme tá com É o segundo dos filmes mais vistos da Netflix Tô perdendo só pro Leonardo DiCaprio, né? É, mas ele já veio, né? Eu assisti Mas vem cá O Babu roubou a cena, hein, velho? O Babu roubou a cena É assim Com medo do spoiler Mas vou te contar isso Com medo do spoiler Vou tomar um cuidado Não, o pessoal aqui gosta Aquela cena do Babu, Robson Isso aconteceu na vida real, sabia? Uma equipe da polícia militar Foi cercada na Rocinha E um policial foi se abrigar Entre uma geladeira E a porta de um barraco E tinha um vergalhão E o policial ficou preso no vergalhão, sabe? Então assim E veio a óbito, né? Então quando nós estávamos produzindo Esse filme em intervenção Nós queríamos buscar histórias reais Várias histórias reais Reunidas numa ficção Como sempre Como foi o Tropa de Elite Então tudo que você viu ali Que nós tratamos Do filme em intervenção Infelizmente são histórias reais Uma geração que acreditou na UPP E foi trucidada aí Nas favelas Em função do abandono do Estado Então assim Aí você vê também a questão Que envolve o judiciário A audiência de custódia O juiz mandando soltar o bandido preso Isso viu uma realidade no Brasil Então a gente trata Da questão também do suicídio Isso aí eu não vou dar spoiler não Mas é uma questão também Muito preocupante Eu acompanhei o Pimentel Antes de entrar na Marinha Eu trabalhava na Polícia Civil E a gente era vizinho De um destacamento da PM Eu estava sempre lá Tomando café com os caras E eu sabia das histórias O índice de suicídio das polícias É uma coisa alarmante Não chega na sociedade Mas o pessoal Porque é aquela história Vocês vivem o tempo todo Na adrenalina O tempo todo Trabalhando com problema Ninguém procura a polícia Para oferecer um bolo de aniversário O cara está procurando Pessoal vamos dar o like Vamos ajudar o canal Vamos dar o like E compartilhar Porque isso aqui é uma entrevista histórica Ninguém procura a polícia Porque está bem de vida O cara está procurando Porque tem problema É verdade E aí tem o camarada Tira esses plantões Final de ano Ano novo Carnaval longe da família Pouca gente se lembra De estar na praia Vendo os fogos E dar um alô para a polícia Ali Feliz ano novo O cara não se sente abraçado Altíssima taxa de divórcio Os policiais Muito divórcio Muito divórcio Aí vai juntando aquilo tudo Pressão Uma sensação De que o trabalho não acaba nunca Porque você prende o bandido O bandido é solto Aí vai criando um clima ali Favorável A depressão E o filme Mas vocês conseguiram retratar bem isso Eu acho que esse filme Ele foi mais humano Que o Tropa de Elite Gente Para quem não sabe O filme Intervenção É Proibido Morrer Está em cartaz no Netflix Estreou dia 27 Eu estava acompanhando Aí não consegui ver No dia da estreia Quando é que vai estrear No dia da estreia Eu não me lembro Qual foi a faina que eu tive Mas eu vi no dia seguinte Vale a pena assistir Porque eu acho que você Conseguiu fazer uma coisa No Intervenção Que não teve tanto No Tropa de Elite No Tropa de Elite Vocês mostraram mais O policial herói Aquela máquina de guerra Aquela coisa toda Eu acho que o Intervenção Ele foi mais Para o lado humano Do policial Era isso que você queria mostrar Exatamente E o policial O PM Convencional Quando ele esbarrava Comigo na rua Ele ficava assim Às vezes magoado Puxa, você retratou o BOP O BOP é foda E nós Que estamos no dia a dia E vamos falar a verdade Robson A Tropa Especial Por ela ser especial Treinar mais Ter um equipamento melhor Ela morre menos Então o policial Corre mais riscos No Batalhão Convencional No 22, 41, 9º Batalhão Do que no BOP No BOP Você vai para a operação Tudo planejadinho ali Você consegue planejar Um mês antes A equipe Todo mundo se conhece Na infantaria Nem sempre Tem muita movimentação Não é, Rodrigo? Aí vai E são aquelas missões O policial não está Operando com força máxima Ele está às vezes Com um destacamento pequeno O BOP hoje Está operando com força máxima Ele vai para uma favela Com 30 homens Às vezes com 25 homens E tal Ou com apoio de blindado Mas E o convencional Coitado O cara foi esquecido E a UPP Então mais esquecida ainda E aí tem uma outra questão Rampson Que é Conseguimos emplacar Nesse ambiente polarizado Que está o Brasil Mais um filme Onde o policial é o herói Porque, meu irmão Não está dando mais É uma sequência De Marighella De Matsunaga De agora Veio Um filme também Do Dom Na HBO O cara que roubava O apartamento No Rio de Janeiro Desculpa Por te contar Essa história aqui Não é aquilo Que a Amazon Botou para a gente Eu imaginei Eu estava no Rio Nessa época O Pimentel Eu lembro Esse cara era mala O Dom torturava porteiro Ele entrava no prédio Ele espancava O porteiro De porrada No filme não aparece isso Já que você está Inspirado Na vida do bandido Vamos contar a verdade Ou então diz Olha, inventamos tudo É tudo inventado Mas você contar uma história Onde você coloca o cara ali Que você tem dúvida Se ele é uma vítima Da sociedade Então cascata E lamento Porque foi uma produção Muito bem feita Bem filmada Bem interpretada Mas aquele ali Não era o bandido Pedro Dom não Pedro Dom era Vagabundo Malvado Para cacete E aí a gente Eles querem A gente sabe Que essas Entidades Eles querem mostrar isso Querem glamourizar o bandido Eu vou só te contar uma coisa Agora eu vou dar um spoiler Do Arte da Guerra Vai sair hoje Nove horas Um vídeo com o professor Newman Ele é de lá do Tocantins E ele tem um canal Do Arvo Negócio Não sei se você está acompanhando Essa polêmica do Bradesco Bradesco está desesperado Mais de um milhão Mais de um milhão de pessoas Veram os vídeos aí Com um negócio pavoroso Com um desastre O que aconteceu com o Bradesco Desastre de imagem Mas aí eu entrevistei O professor Newman ontem Editei Vou soltar hoje E ele O agro está passando Por aquilo que a PM Passa sempre Querem demonizar O agronegócio Querem demonizar Quer dizer Na verdade Você vai demonizando Polícia Você vai demonizando O agronegócio Você vai demonizando Forças Armadas O objetivo é acabar Com a sociedade Acabar com o Brasil O objetivo é esse Robson Eu vou te contar um lance aqui Cara Que bom que você está Eu vou assistir É nove da noite Hoje Eu vou estar assistindo Contigo Nove da noite Eu estive lá em Cuiabá Há cinco meses Porque o meu propósito Era realizar o filme Intervenção Em maio A gente começa a filmar Aquele Batalha Na safra de soja do Brasil Então A gente deve aos gaúchos Que saíram de Passifundo Na década de 70 Mais ou menos Em 78, 79 O Brasil Hoje sou o maior produtor De soja do mundo São gaúchos Que foram para Para o Mato Grosso Pegaram malária Pegaram febre amarela Pegaram porra toda Tiveram um problema Com todo tipo De perigo lá E tal E esses caras Hoje Tornaram o Brasil Uma potência Nessa comodidade Que é a soja Também no milho Também no algodão E tal E eles apanham Para cacete Robson E a gente não fez Até hoje Um filme sobre esses caras A gente tem que mostrar Que esses caras Chegaram lá Sem apoio do governo Eles chegaram lá Hoje em dia A gente é Foda no mundo Nessa parte De tecnologia Mas não éramos Nós superamos lá O Corn Belt americano O Cotton Belt americano Também Mas nós não éramos Esses caras desenvolveram A tecnologia Pô, e eles apanham Mas apanham Mas apanham De uma forma tão mentirosa Aí você chega lá Robson Você vê a fazenda É tudo diferente Do que você viu No Jornal Nacional Não tem nada a ver O cara é obrigado A preservar 65% Da propriedade Ele não pode plantar Na fazenda toda Então, para falar a verdade A expansão Da fronteira agrícola Preservaria a Amazônia Olha que doido Eles dizem Que a gente está Arrebentando com a Amazônia Mas não Toda vez que a gente avança Você acaba com madeireiro Acaba com grilheiro Acaba com a queimada Porque o cara é obrigado A preservar E o referenciamento É com o satélite O comprador do algodão Fiscaliza a sua fazenda Eu saí de lá Tão maravilhado E tão puto Porque Eu sou amigo de todos Trigueira é meu amigo Lá na Globo O Miguel Atair É meu amigo A vontade de pegar o telefone E ligar para os caras Que são os diretores De jornalismo Pô, vocês não estão Falando a verdade Eu fui numa fazenda Onde o dono da fazenda Investia por ano 30 milhões de reais No combate a incêndio No dia que eu cheguei na fazenda Ele estava com um piloto canadense Contratado Para ensinar os pilotos brasileiros A fazer o combate Com água lançada por aeronave Aqueles aviões agrícolas Eles transportam água É um voo É um voo perigoso Perigoso O cara voa ali Naquela baixa altitude Fazendo aquela curva Bem lá Eu olhei aquilo lá E falei Cara Não é possível Que nenhuma imprensa Esteja cobrindo isso Aí o dono da fazenda Pelo Pimentel A gente pede isso todo dia Ninguém quer saber De cobrir isso Então assim Quando você chega No aeroporto de Cuiabá Robson Lá no aeroporto de Cuiabá Mato Grosso É o estado Onde mais produz alimento No mundo E que mais preserva O meio ambiente Sabe É para você dizer isso Para o americano Que acabou lá Com as florestas Para dizer para o europeu Que acabou com a floresta negra Também A gente está Mas é que está O problema todo Que o problema Que o agro tem Que ele está sentindo Agora É o mesmo Que a PM tem A diferença é o seguinte O agro tem uma força Fora de série Eu calculo Que o Bradesco Não teve Nesse caso Um prejuízo menor Que um bilhão de reais Eu duvido Que foi o melhor Sabe por quê? Porque eu acompanho Muito a rede social Eu fiz um levantamento Ontem De tarde Já estava com 300 mil Se eu fazer esse levantamento Hoje está com um milhão Mais de um milhão De pessoas E ninguém entrou Para defender o Bradesco Não Então eu acho assim Se as PMs Porque existe uma associação De comandantes gerais Das polícias militares É um conselho Qualquer coisa assim Sim É um conselho Dos comandantes gerais Pessoal precisa se unir E começar A fazer ações efetivas Eu vejo pelo nosso caso A nossa mídia Aqui A nossa comunidade Que não é só arte da guerra São vários canais parceiros Nós defendemos Interesses brasileiros A polícia militar Forças armadas Agronegócio Os professores A família brasileira Todas essas instituições São importantíssimas Para o Brasil Agora Se não houver união Nós não vamos chegar A lugar nenhum Essa é que é a verdade Sim Sim Só lembrando aí Se você puder também Eu fico dando dica Para você Mas tu não tem tempo Estou aqui Se você puder ouvir O Blais um dia O Blais é aquele nosso Caveira Que é o chefe Da comunicação Da polícia militar Está no YouTube O vídeo A Fátima Bernardes Propõe uma enquete Quem você salvaria Se você fosse Médico O policial baleado Ou o bandido baleado Aí a enquete Que é enquete Os globais O cara quer lacrar Quer ser bonitinho A enquete deu lá Que salvaria o bandido Primeiro É Eles manipulam A gente sabe Que eles manipulam É loucura É loucura Teve um cara lá Que eu gosto muito Que é um lá da Fátima Que ele falou Eu vou salvar o policial Mas ele ficou sozinho Coitado O Delanoi Ele bancou Que ia salvar o policial Aí o Deixa eu ver Onde é que você lembra O nome dele Depois eu vi o nome dele Ele bancou Vou salvar o policial E no dia seguinte A Fátima A Fátima Bernardo Chamou o Blais O coronel Blais Ele foi lá Na audiência Da Fátima Bernardo E falou Fátima Essa pergunta Já foi feita Há dois mil anos Perguntaram Barrabás ou Jesus E disseram Barrabás Aí a Fátima Foi com aquela cara De merda Mas cara de merda Essa é a verdade Não é possível Que alguém Ache bonito Rezar uma enquete Que você já sabe A resposta Ô Rodrigo Na boa Eu vou te falar Uma coisa Isso aí é manipulado A opinião do povão Não é essa Você vê esse caso Volto a esse caso Do brasileiro Que é um caso De marketing Vai ser estudado Muitos anos Nas faculdades De propaganda E marketing O pessoal tentou Ir contra a corrente A população brasileira Não gosta de bandido Eu estava conversando Hoje com um rapaz E ele falou Comandante Eu morei em comunidade Quando saiu Tropa de elite O pessoal comprava O que é Você sabe Que a instituição Pirataria no Brasil Ninguém quer falar Mas ela existe É uma verdade Naquela época Hoje é tudo streaming Hoje é streaming Verdade Mas naquela época Era o DVD Você lembra bem A própria malandragem Assistia o tropa de elite E muita A maior parte Do pessoal da favela Torcia pelo policial Vocês fizeram O nascimento Ele virou uma coisa Que é maior O Wagner Moura Ele soou muita camisa Para fugir Depois desse personagem Você sabe disso Ele soou muita camisa Para fugir do personagem O personagem Tomou conta dele Então O Pimentel Eu acho o seguinte O que a PM Precisa começar a fazer É saber trabalhar A opinião pública Nesse sentido Ir mais para cima Porque Na boa Brasileiro Não gosta de bandido Não gosta Nem um morador De favela Gosta de bandido Não gosta Ele sabe Que o filho De favela Sabe que o filho Dele é refém Do tráfico Mas aí que tal Vocês mandaram Bem nesse filme Novo Vocês mostraram Alguma sacanagem Vou dar um Minha spoiler Alguma sacanagem Eu não vou citar Alguma sacanagem Que as ONGs Fazem ali Tentando virar A cabeça da população Vou dar um spoiler Então vamos lá As ONGs realmente Ensinaram moradores A filmar O que eles Achavam Que fosse violência policial Porque às vezes Uma abordagem A abordagem É prevista em lei Às vezes Não é violência Também não é racismo Você abordar Então vai lá Então o morador De comunidade Começou a aprender A filmar Então realmente Robson Aquela cena Que Vamos lá Não vai spoiler Aquela cena lá Do bandido Que cai lá E a moradora Filma o bandido O policial Manipulando o local Aquilo aconteceu De fato Na favela da Providência O policial militar Da UPP Ele matou Um bandido Armado Certíssima Ocorrência Redonda 100% Legítima defesa Mas o policial Para dar uma Enfeitada no pavão Resolveu Simular um disparo Na mão do bandido Não precisava Ter feito isso A ocorrência Estava 100% Correta Aí o policial Fez isso O morador Tirou uma foto E o policial Foi preso Graças a Deus O policial Não foi expulso O Tribunal de Justiça Do Rio de Janeiro Entendeu Que o policial Não cometeu homicídio Simplesmente Manipulou o local Da ocorrência E condenou ele A três anos Sem perda de função Mas o policial Poderia ter sido expulso Se sofrer Pressão da mídia O policial Vai ser expulso E aí eu retorno O Robson Há uma vontade Que eu tenho Que eu acho que já te falei Eu quero fazer o filme Do Tenente Ítalo Tenente Ítalo Um jovem CPOR R2 Comandando Um GC Em Guadalupe Não é assassino O Ítalo Um excelente oficial Não acordou de manhã Para matar ninguém A equipe dele Infelizmente Atingiu um músico Dentro de um carro Eu lembro desse caso também É E o Ítalo Robson Tomou 38 anos De prisão Na auditoria militar Primeira instância Então ele está respondendo Liberdade A direito dele O STF decidiu Para soltar o Lula Que você podia Responder a liberdade Não é isso Então o Tenente do Exército Também vai responder a liberdade Ele e vários colegas Da equipe Soldados Cumprindo o serviço Militar obrigatório Aí você lembra Você conhece Guadalupe Você lembra Que o Checkpoint Era ali perto Do antigo Batalhão de Forças Especiais Na frente De uma favela Do Muquis Onde diariamente Bandidos atiravam Nos militares Do exército brasileiro Diariamente A polícia civil Arrecada Os estojos Ali no chão Ou seja Teve confronto O que aconteceu Foi que o time Do Tenente Ítalo Não por falta De treinamento Mas talvez Por falta De experiência Em combate Presenciou Um carro Saindo da favela Em alta velocidade Confundiu aquele carro Com o carro De um bandido Aquela situação De tensão Possivelmente Não tenho certeza Ter feito manada Um atira O outro atira também E o músico Veio a falecer Dentro do carro Mas aí Quando o militar Das Forças Armadas Matam o civil Em serviço Quem julga Não é o tribunal do júri É a auditoria militar São os pares São cinco oficiais Perdão Quatro oficiais Eu já fui de conselho Quatro mas juiz E aí Robson Olha que fatalidade Só tinha um oficial Combatente No conselho O outro oficial Era professor de inglês Do colete militar O outro Se eu não me engano Era da área de farmácia Sabe O oficial combatente Ele tirou serviço Na favela Na operação Arcanjo Ou então Na ocupação da Marena Na ocupação do Alemão Ele sabe quais são As tensões Que acontecem na favela O oficial Que não é combatente Ele dá aula de inglês No colégio militar Ele fez um curso De formação Ok Mas ele não é combatente Porra Os oficiais votaram Com um juiz Feou três votos a dois E o tenente Ítalo Foi condenado A 38 anos de cadeia Olha o tamanho Da sacanagem Sem querer Sugerir que os colegas Estão errados Pelo amor de Deus Mas o tenente Ítalo Foi condenado A uma pena Que é exatamente O dobro da pena De um homicida De um policial O cara que mata Um policial Normalmente Pega 19 anos Normalmente É essa a média O tenente Ítalo Pegou duas vezes mais 38 anos de cadeia E eu insisto Robson Esse garoto não acordou De manhã E falou assim Vou matar um músico Pelo amor de Deus Ele acordou de manhã E falou Vou prestar um serviço Para a sociedade brasileira Depois tu acompanha Com carinho Isso aí Mas é que você puder Não, nós estamos aqui Para apoiar Mas esse é um problema Que existe Assim Uma Uma divergência Muito grande Que existe No alto comando No aspecto seguinte A sociedade pede Para usar As forças armadas No combate A criminalidade Muito bem Só que a gente Tem que lembrar Que a própria natureza Do militar Das forças armadas A natureza De formação O core dele O DNA É outro E acaba dando Esse tipo de problemas Acaba dando Exatamente Esse tipo de problemas E Robson A decisão Lá na condenação Não sei se o MP Não sei se o MP Ou o próprio juiz Ele diz assim Que a arma utilizada O fuzil FAU M964 Calibre 7.62 Era de proporcional Calma aí Calma aí Qual é a arma Que o pelotão De fuzileiro De infantaria Leva para o combate Se é desproporcional Eu acho Que se a arma É desproporcional Então você já Não tem nem condições De julgar o cara Porque é a arma Que ele recebe É a arma de filotação Das forças armadas Se fosse um pelotão Do Pai Sandu Do tonelheiro Ia estar com uma MNB Com certeza Exatamente Ia estar com uma MNB Ia fazer fogo De Saturação ali De apoio de fogo Rajada e tal Mas é uma pena A gente vai fazer Esse filme A gente vai fazer Esse filme Nós estamos aqui Para apoiar Eu queria fazer Uma pergunta Para você Aproveitando A cancha Do intervenção Porque o foco De vocês No filme Era o PP O que deu errado Nas UPPs No Rio de Janeiro Pimentel Na tua visão Você tem muita experiência Disso Eu acho Que o comentarista De segurança pública Com mais experiência No Brasil É você Com certeza Se tivesse Se tivesse A UPP Na mão Lá Da divisão Figa Ou então Da tropa de reforços Ia ter um oficial De logística Que ia falar assim Calma Vamos devagar Dá para abrir Uma UPP Por mês Ou então Uma UPP A cada dois meses No Rio de Janeiro A UPP Virou um projeto Político Não era mais Segurança pública Era um projeto Que visava A reeleição Do Pesão Perdão A eleição do Pesão E aí começamos A abrir o PP O coronel Piero Neto Que você conhece Comandou a PM Ele falou Governador Não dá mais para abrir o PP Não tem mais condição A gente não tem mais efetivo Não tem mais armamento Não tem mais colete A prova de bala Não tem mais rádio Não tem mais viatura Aí começou a abrir a UPP Já meio capenga E o Comando Vermelho Percebeu Quando o Comando Vermelho Percebeu que a UPP Não estava forte O Comando Vermelho Começou a colocar A boca de fuma Para funcionar de novo Começou a fazer testes Vamos lá enfrentar A UPP hoje Vamos ver o que vai acontecer Então nós temos Vários contêineres Se você prestar atenção Nos filmes Os contêineres Estão todos perfurados A bala Verdade Vários contêineres Nossos Estão perfurados Não são a prova de bala O Comando Vermelho Chegava Atirava no contêineres Aí fazia lá Tipo um reconhecimento Com força Para ver se ia ter Reação da UPP Daqui a pouco O Comando Vermelho Falou Isso é de brincadeira Vamos com o pau Aí começamos A ter mais policiais mortos Em UPP Do que no asfalto Era mais perigoso Servir no UPP Que no asfalto Aí aliado a isso Aquela fé De que Vamos tirar os policiais Antigos Que eles estão cheios De vício Mentira O policial antigo É experiente Aí começou a colocar Policial novinho Sem o antigão A gente coloca o Babu ali Para ser o antigão Mas faltavam antigões Nas equipes O policial novinho O cara não tem a malandragem Aí tudo estava Para dar errado Aí foi realmente E eu lamento tanto Porque Em algum momento A Rede Globo Tinha interesse Que a UPP Funcionasse A Rede Globo Ia patrocinar Realizar a cobertura Das Olimpíadas Da Copa do Mundo A Rede Globo Em algum momento Ela estava abraçada Com o Sérgio Cabral Todo mundo sabe disso Sem crítica A Rede Globo Mas é verdade E eu virei O porta-voz Do sucesso Da UPP Eu ia para a Globo Todo domingo de manhã Acompanhar lá Os veículos blindados Lá do Fuzileiro Naval Entrando nas favelas Os clãs F-103 da vida Tinha clãs Os velhos conhecidos Desse combatente E tinha o Piranha também Não tinha? Não tinha? Não tinha o Piranha Mas o Piranha O Piranha Só contar uma história Engraçada aqui pessoal Eu era comandante Da companhia de transporte E a gente A gente tinha as carreiras Para levar o Piranha Para do outro lado Logo que o Piranha chegou Aí era engraçado Chegava de manhã O sargento Também era capitão Pô capitão Vai liberar 30, 74 aqui Qual é a missão? Não, a gente vai levar As Piranha Lá para a praça aqui Vamos levar as Piranha Para a praça aqui Eram os veículos Piranha Que a gente pegava Lá na ilha do governador Onde era o quartel Aí eu falava Fala de outra forma Que se o comandante Do batalhão escuta Eu vou ficar preso A gente falava Na televisão Isso aí é o Piranha Mas é a televisão Agora, Robson Aquela A tripulação usada Para quem está nos ouvindo aqui Sempre foi do batalhão De aventuras anfíbrias Todos os motoristas Os motoristas são Mas eu acho que tinha mais um Porque o pessoal Tem que ser habilitado No veículo E o próprio curso De formação De operadores Do LAB Piranha Ele é um curso pesado Porque você tem Muitas funcionalidades Do veículo Muita coisa Que você tem que ver Mas no dia do Alemão O operador Não sei se a Ponto 50 Ou se a 762 Aquele operador ali Ela foi retirada Ou deixaram Um fuzileiro naval Ali naquela Eu não sei Eu não sei Como é que é Normalmente Eu acho que o pessoal Numa missão dessa Da letalidade Da Ponto 50 Porque a Ponto 50 Na verdade não é para a pessoa É mais para material Para bater material Viaturas etc O pessoal Procura dar uma aliviada Disso Mas os operadores São todos do Hoje Batalhão de viaturas Na minha época Era companhia de carro de combate Hoje é batalhão De viaturas blindadas Do corpo de fuzileiros Aliás Quero mandar um abraço Para toda a divisão A FIB E toda a força De fuzileiros Da esquadra Que eu sei Que tem muita gente Que está assistindo hoje Vai ver esse vídeo Depois É uma curiosidade O Rio de Janeiro A brigada blindada Do exército Foi transferida Então as viaturas Que você tinha No Rio de Janeiro Que podiam fazer frente Ao comando vermelho Elas só existiam Nos fuzileiros navais O exército Tinha o Urutu Aqui no 15º RCMEC Então tem um tipo De obstáculo Que o bandido Coloca Que é um trilho De trem Fincado no chão Protegido por um concreto No externo Que só o clã Que passa por cima O Urutu Não passa O Urutu Não passa Fuzileiro É cor de pica Né meu amigo Eu vou te contar A história que você lembra Você viveu isso aqui Quando o Fernandinho O Beira Mar Mandou massacrar o E Você lembra? Que queimaram o E Tocou maior horror Na cidade Eu lembro como se fosse hoje Eu era Acho que superior de dia Num batalhão Lá em São Gonçalo Chegou a mensagem Chegou a mensagem Que a gente Equipar Armar Equipar Uma companhia Porque ela foi Perto das eleições Se não me engano Armar Equipar Uma companhia Para mandar Para o Rio Toca aquele baratavô Porque não é só Mandar a companhia Você vai liberar Fuzil Você vai liberar Munição Você vai liberar Combustível Você vai liberar Ração Viatura Viatura Que vai pegar Aí começa Tudo isso que você falou A preocupação logística Então Fuzileiro é cor de pica O cara já sabe Você chega É que nem o Bop Você chega a bordo De manhã Você sabe Como é que o seu dia Começa Eu lembro Eu lembro daquele filme Que é maravilhoso Aquele primeiro Que você fez Como é que chama Que te revelou Que você era capitão Notícias de uma guerra particular Notícias de uma guerra particular Um dos melhores vídeos Que eu vi na minha vida Notícias de guerra particular Você tinha umas 50 vezes Recomendei para todo mundo Eu lembro de você Novinho lá Você se equipando Falando Pô, a gente sabe Como é que começa o dia Não sabe como é que termina E essa é a realidade O Pimentel Na boa Eu acho que aquele filme Tem gente que critica Gente que fala bem Mas eu acho que o Notícias de uma guerra particular Ele abriu o leque Para tudo que vem depois Porque aquele filme E eu recomendo Para quem não assistiu Pessoal Ele mostra todos os lados da coisa Ali você começa a ver O tamanho do buraco Que virou o Rio de Janeiro Sim, sim, sim Agora Robson Assim Eu tive uma crítica ontem Positiva Do Estado de São Paulo O Estado de São Paulo Falou muito bem Do filme Intervenção Graças a Deus Tirando o Estado de São Paulo Eu apanhei de todo mundo Porque todo mundo diz assim Ah Vocês não tiveram a sensibilidade De ouvir o outro lado Olha só O objetivo do filme Era mostrar o drama Dos policiais Da UPP Ah Mas vocês não ouviram Cara Deixa eu te explicar O filme é uma obra Para ganhar Entretenimento Para ganhar dinheiro também É uma obra Para contar uma história E tal Eu não sou obrigado A contar todos os lados não Se eu contar todos os lados Eu não vou sair do filme nunca E hoje eu recebi uma crítica Uma pessoa que estava falando Pô, mas o final do filme É muito triste Mas não tem como contar uma história Com o Estadual Feliz Do Rio de Janeiro Como é que eu vou contar Uma história do Rio de Janeiro Como disse o Henry Bogart Em Casa Blanca Nenhuma de nossas histórias É muito engraçada É verdade Vamos dar um like aí pessoal Vamos dar um like Vamos compartilhar Vamos ajudar E outra Nada de parar de ver o vídeo Agora para assistir o Intervenção Porra Vai querer ver o filme Vai querer ver o filme Vê o filme depois É, vê depois Vamos passar o DiCapra aí Vamos passar o DiCapra O DiCapra foi 75 5 milhões de dólares O nosso filme custou 3 milhões de reais A gente tem que valorizar O que é nacional Porque vocês além de mostrarem O que acontece no país Vocês estão dando emprego Né meu amigo Sim, sim, sim Vocês derem emprego Para quantas pessoas Robson Mais de 200 pessoas Empregadas no filme Exatamente E Robson Lembrando Olha o ano Matsunaga A menina que matou o pai Pedro Don Marighella Esse ano Foi o único filme De policial Herói Aí você lança o filme E a crítica Vem em cima de você Vocês estão justificando A violência policial Não Eu não estou justificando nada Eu estou dizendo O que pode acontecer O policial mais bem preparado Mais treinado Ele tem que entrar no beco Identificar Decidir E agir E ele pode errar Ele é ser humano Ele erra as vezes E depois você está mostrando lá O morador de favela Que a gente fala De um problema Foda do Rio de Janeiro Que é o roubo de carga O roubo de carga Só existe Se o morador de favela Ou o morador do bairro Do asfalto Comprar a carga roubada Então você fala assim Porra O general Braga Neto Assumiu a interferência De segurança pública Com esse desafio O atual ministro da defesa MD Ele assumiu Ele descobriu Que nós tínhamos Trinta roubos de carga Por dia no Rio de Janeiro Eu só tenho roubo de carga Se tiver alguém Para comprar a carga roubada Eu posso encher A rua do Rio de Janeiro De polícia De helicóptero Se tiver gente Para comprar a carga roubada Vai ter roubo de carga E tem uma cena No filme Intervenção Chega no caminhão De televisão Roubado E os moradores de favela Vão lá no caminhão Comprar a televisão Muita gente vai falar Que essa cena É uma cena Fascista Racista Robson Basta tu pegar no Youtube E tu vai ver Essa cena acontecendo No Youtube Dez vezes O Globocop Filmando Os caminhões De televisão De celular De máquina de lavar Sendo saqueados Na favela Por moradores Naquele momento O morador Ele esquece Que ele é um cidadão De bem E ele vira bandido Ele vai naquele efeito Então o morador Todos nós O morador de favela De asfalto De bairro Todos nós Temos responsabilidade Na questão do roubo de carga Não é uma questão Só policial É uma questão De ética E cidadania Isso virou uma indústria Rodrigo É verdade Pelo que estou vendo E acho que o filme Virou uma indústria Porque eu não sei É aí que está Com a tua experiência Você conhece bem o assunto Essa carga roubada Ela só vai para a favela Ou ela abastece outros Olha só Ela abastece também Eu dizia muito isso Nas entrevistas que eu dava Não existe kitkat Por 5 reais 3 kitkat Na americana Você compra 5 kitkat por 10 reais Mas antigamente Você comprava no sinal Kitkat 3 kitkat por 5 reais Aquele chocolate da Nestlé Vermelhinho Não tem O preço não é esse É mais caro que isso Então se tem alguém Vendendo no sinal de trânsito Um kitkat 3 kitkat por 5 reais É 100% de chance Daquela porra ser roubada Então assim Quando você para ali No sinal e compra Você está Favorecendo todo Essa Essa rede aí Essa cadeia Do comando vermelho O ADA também rouba carga Eu falo comando vermelho Mas o ADA também rouba carga O terceiro comando também rouba Aliás As milícias do Rio de Janeiro Também estão roubando carga É porque O ADA O comando vermelho O terceiro comando Eles possuem uma região Que eles tomam conta E nessa região Eles podem fazer qualquer coisa Podem vender cerveja Cigarro Bujão de gás E aí Eu tenho falado isso para você Quando a gente conversa O comando vermelho Cada dia que passa Ele vende menos cocaína Cada dia que passa A cocaína passa a ser Uma atividade mais periférica O que dá dinheiro Para o comando vermelho Hoje É roubo de carga E venda de cigarro Contrabandeado do Paraguai Que a gente fala no filme também Então aquele amigo teu Que a gente tem aí Que compra aquele cigarro Paraguaio por três reais Esse cara infelizmente Ele está Ele está contribuindo Tem um colega do colégio militar Aqui O Diego aqui Quinta companhia interna Do internato Quinta companhia internato Um abraço para o pessoal do CMA O Pimentel O pessoal sempre aparece Que eu falo sempre Eu falo sempre o seguinte Pessoal mais moderno que aparece Sem revoixismo Sem revoixismo O que passou Passou Sem revoixismo O Pimentel Fala uma coisa para mim Vou te fazer uma pergunta agora Que é Eu não sei se já perguntaram Para você antes Mas É um negócio Que é uma dúvida Que eu sempre tenho Você vê risco Do narcotráfico Ou da criminalidade Acabar ameaçando As democracias E não só no Brasil No ocidente Porque a situação Nos Estados Unidos Eu não sei se você viu Vou mostrar para você Vou colocar aqui Só para você ter uma base Vai Só para você ter uma base Das coisas Quer ver? Olha essa tela aqui É avassaladora Que eu vou te mostrar agora Aqui Está vendo? Isso aqui é na Califórnia Motoristas Putz O que é isso Que absurdo Eu vi isso aí Puxa vida Isso me deixou desesperado Isso aí Porque existe uma deputada No Brasil Que quer acabar Com a cadeia Para furto qualificado E furto simples Uma deputada Do PSOL Federal Que ela quer estar propondo A extinção Das penas restritivas De liberdade Para furto qualificado E para furto simples Na verdade Furto simples Hoje o cara não vai preso Não vai preso mais Só vai preso qualificado Esse furto aí De carro Ele tem arrombamento Ele é qualificado Vamos fazer um direito comparado No Brasil A princípio O cara ia ser preso Em flagrante E ia responder A princípio Pode ser que ele vai Para a diante de custódia E o juiz Mande soltá-lo também Mas Eu tenho medo O Robson Qual é o meu medo? Vamos àquela ocorrência Da Polícia Militar De Minas Gerais Há dois meses A morte dos 27 bandidos Lá no No sul de Minas Foi Varginha Não foi? Sim Acho que foi Não lembro agora Aí o jornal Novo Cangaço A mexicanização Do Rio de Janeiro No Brasil Então hoje Esse é o medo Era um papo Que eu queria ter Se eu tivesse um tempo Para falar Com o ministro Da Justiça Hoje Ele está atento A isso Mas Hoje em dia Nós temos 5 mil municípios No Brasil 5.700 municípios Eu acho Mais de mil municípios Já foram atingidos Pelo Novo Cangaço A operação Para quem está nos vendo É Muito traumática A capacidade São 25 bandidos 30 bandidos Com extrema violência Chegam na cidade À noite Atacam o destacamento Da polícia A delegacia Da polícia civil O Bradesco A Caixa Econômica O Banco do Brasil Às vezes São Tandé Essa operação Última Que nós vimos Em São Paulo Em Araraquara Eu acho Essa operação Eles botaram explosivos Em toda a cidade Para colocar explosivo Cronometrar Colocar equipamento Lá para explodir A distância Tem que ter um nível De sofisticação De inteligência Eles usam drones Agora então Muita coordenação Muita coordenação E aí a coisa mais interessante Robson Não tem menor de idade Então para o colega Nosso conservador Que fala assim Tem que reduzir A maioridade penal Calma Redução da maioridade penal Não alcança Essa modalidade Essa modalidade Os bandidos São cascudos 35 anos 32 anos 40 anos de idade O líder Da facção lá Que morreu No Paraná Em confronto Com a Polícia Federal Com o Cote Com o Cote não Com o Nepom Nupom Nupom que chama Núcleo de Polícia Marítima O Betini O agente Betini Que estava no comando Agente da Polícia Federal Betini Que era formidável Esse pessoal O líder dessa facção Tinha 50 anos de idade E estava comandando Novo Cangaço E aí Olha que doido Todos eles Brancos Nenhum preto Todos eles Com condição social Muito boa Um é dentista O outro é fazendeiro O outro é advogado A prefeita da cidade Robson No dia que ele morreu Esse bandido Ela fez um enterro Perdão Um velório Na Câmara Municipal A prefeita pediu Para fazer o velório Na Câmara Municipal Olha o nível De entrosamento Que esses caras Têm com a sociedade Local Isso é mais ameaça Para a democracia Certamente Do que o comando Vermelho nas favelas Eu não tenho dúvida disso Se você pensar Na guerrilha da Araguaia E foi Graças a Deus Ela foi Interrompida Lá na sua fase Embrionária O exército brasileiro Teve capacidade Para interromper A guerrilha da Araguaia É, se acabar Com uma contra-insurreição Só se pegar Na fase embrionária Porque depois Agora, se você comparar Os bandidos De Varginha Que a polícia militar Matou Com a guerrilha da Araguaia Os bandidos de Varginha Eram muito mais poderosos Em equipamento Em armamento Em treinamento Sabe? A guerrilha da Araguaia Os caras Porra O treinamento Bequetrepe Lá em Cuba Lá Cinco meses Sei lá quanto tempo Mas os caras de Varginha Não Os caras de Varginha Sabiam operar Todo tipo de fuzil Explosivos Sabe? Tinha coordenação Tinha inteligência Tinha planejamento Tinha logística Então eu acho Que hoje a gente podia O presidente podia fazer Inclusive dessa Dessa bandeira E a reeleição dele Ele podia dizer Olha Vamos partir para cima do crime Como a gente não partiu No primeiro mandato E não partimos mesmo Não partimos mesmo não Tivemos uma expansão Tivemos uma queda De homicídio Em todas as capitais Do Brasil Isso é fato Mas tivemos uma expansão Do novo cangaço Para todo o país Então isso é preocupante Isso é preocupante Pimentel Você tocou num ponto Agora que interessa O pessoal aqui Essa queda de homicídio Nas capitais Qual é a causa primária Disso aí? Como é que vocês analisam isso? Olha A minha análise Ela é Eu vou colocar um pouco Na conta Da Covid-19 A redução da atividade econômica Noturna A redução Ou a extinção Da atividade econômica noturna Ela acaba Com o momento Do homicídio Porque eu já falei O homicídio Hoje no Brasil Ele acontece Entre 10 da noite E 2 da manhã A mais ou menos 50 metros De uma boca de fumo Que isso é Mais ou menos 50 metros De um bar Tá? Então é o típico Homicídio de periferia Tem lá 6 pessoas No bar Tomando uma cachaça De noite Passam o carro Metralha todo mundo Aquilo ali Não é latrocínio Aquilo lá É uma disputa De ponto É treta É treta E esses homicídios Correspondem a quase Todos os homicídios Do Brasil hoje Tá? Quase todos são assim Com exceção dos homicídios Do Rio de Janeiro Que são homicídios Mais de confronto Em favela Mas é uma dinâmica Um pouco diferente Mas você acaba Com o bar Acaba com a atividade noturna As pessoas não saem de casa Você tem um aumento Da violência doméstica Explosão da violência doméstica No Brasil Muita mulher Apanhando aí De marido Noivo Covardes E você tem a redução Do homicídio De rua Agora Eu tenho que fazer Uma justiça também Robson Que aqui no Rio de Janeiro A operação Do general Braga Neto A intervenção Comproviatura Equipou a polícia A polícia civil do Rio de Janeiro Se organizou A polícia militar também Então aqui no Rio de Janeiro Hoje A redução do homicídio Nós estamos com a menor Taxa de homicídio Dos últimos 30 anos É muito em função Do planejamento Não vou colocar Na conta do Covid não A polícia civil Aqui do Rio de Janeiro A polícia militar Estão fazendo isso aqui Para poder Reduzir o homicídio Na cidade E estão conseguindo Mas o que eles fizeram também Robson Que a gente não tratou Isso com a sociedade Muitas dessas UPPs Foram extintas Ou então foram esvaziadas E a gente colocou O policiamento das UPPs No asfalto de novo Foi uma mudança De tática De estratégia Perdão Ou seja As UPPs não eram tão importantes Como nós imaginávamos E o cobertor é muito curto Você puxa de um lado Cobre do outro O Witzel comprou Muitas viaturas novas Olha só Ele comprou sim O Fábio Posso falar com o Fábio Monteiro Ou o Robson Pode Fábio Ele comprou viaturas sim Mas Quem mais comprou viaturas Foi a intervenção Essas Hilux Você está vendo novas Os Corolas São da gestão Do general Braganeto Também as pistolas Glock Os fuzis A2 Os coletes A prova de bala nova A intervenção colocou Fábio No Rio de Janeiro 1 bilhão e 200 milhões De reais em equipamentos A polícia estava Estava faltando tudo Fábio Você chegava num batalhão No BOP Três viaturas funcionando Você chegava num batalhão Como o batalhão Nono batalhão Todos os coletes A prova de bala Vencidos Então essa ação Da equipe do Braganeto Foi muito boa Não é aquilo que eu gosto dele Eu gosto dele mesmo Mas assim Mas fez uma diferença incrível Para o Rio de Janeiro A intervenção Vou te fazer uma pergunta Nós trabalhamos um vídeo Hoje Pegamos uma audiência Da Credem A gente está fazendo uma coisa Que era para ser feita No Brasil faz tempo Acho que a comunidade Aqui do Arte da Guerra Ela é pioneira nisso A gente pega uma Uma sessão no Congresso Que é votada Alguma coisa de interesse Da nossa área Que é defesa e segurança Outras áreas também Não sou fiscal do Brasil O meu negócio É defesa e segurança A gente pega Uma sessão Que é votada Alguma coisa Que é de interesse Do nosso público E faz uma análise O vídeo foi um sucesso Um sucesso 800 pessoas assistindo A estreia dele No site do Senado No site do Congresso Ele foi visto 1.500 vezes Aqui vai ser visto 20 mil Porque o vídeo Saiu faz umas duas horas Já está com quase 8 mil O vídeo vai atingir Um vídeo De uma sessão Do Congresso Para ter 20 mil Visualizações Ele mostra o seguinte O brasileiro É muito interessado nisso Desde que a coisa Seja apresentada Para ele De uma forma palatável Muito bem E nessa sessão Uma coisa que a gente bateu É que a gente vê Que muitos deputados Para embasar o argumento Que é meio falacioso Às vezes É aquele argumento malandro O pessoal pega dados De onde Que você nunca ouviu falar De onde Eu vou te fazer Uma pergunta Porque eu sei que você O Pimentel acha assim Você tem aí Mais de 30 anos 30, quase 40 anos De experiência Você não vai jogar O teu nome fora Da noite para o dia Então você apresenta Dados que a gente pode ir lá E não Vamos confrontar O que ele colocou aqui Você não é bobo Você preza pela sua reputação Eu quero te fazer uma pergunta Esses dados Que as emissoras levam ao ar Jornal, etc Que a gente vê São confiáveis São extremamente confiáveis Olha O Rio de Janeiro Tem uma ferramenta Que é chamada O ISP Instituto de Segurança Pública E as fontes Estão abertas Então Por exemplo A Globo não deu No dia Que nós chegamos A menor taxa de homicídios Foi no mês de outubro De 2020 Tivemos a menor taxa Da série histórica De homicídios Nos últimos 31 anos Na verdade A Globo não deu E eu mandei Um torpedo Eu não lembro Se era o Witz Ou se era o Cláudio Castro Não lembro Eu mandei um torpedo Para o governador Temos que avisar Para a sociedade Que nós estamos Na menor taxa de homicídios Dos últimos 30 anos Temos que avisar As pessoas devem saber disso Porque segurança pública Robson É análise de dados Mais percepção Se a pessoa não acreditar Que a coisa está caindo A pessoa continua com medo Então a gente tem que divulgar O sucesso Tem que se esforçar Para divulgar o sucesso Mas no Rio de Janeiro Repito Qualquer cidadão Pode abrir a página do ISP E checar os dados No seu bairro Na sua área de segurança integrada Eu converso com os comandantes Dos batalhões aqui Que são meus amigos O Ira Está comandando o BOP Hoje Mas ele comandou o 41 Na área de Irajá Que é o epicentro Dos confrontos do Rio de Janeiro Onde mais tem guerra A pressão de fusil Aliás o Nunes comandou o 41 também É o batalhão mais difícil do Rio 41 em 9 Teve um dia que o Ira Dona e Rocha Miranda São duas picas Aí um dia o Ira Mandou um torpedo para os amigos Fechei uma noite Um turno Um dia na verdade Um turno da manhã 12 horas Mas um da noite 12 24 horas Sem nenhum roubo De carro Na região do meu batalhão Porra Me deu um tesão do cacete Eu saí mandando para todo mundo Para jornalista Porque desde que o batalhão Foi inaugurado Há mais ou menos 17 anos 18 anos Isso nunca tinha acontecido O cara fechou um turno O oficial de dia Comandante Fechou um plantão aqui Sem roubo de carro Na área de Maré 4-1 Porra Isso é um feito histórico Sabe Então hoje Eu converso com os comandantes Da Barra da Tijuca Com o comandante do Leblon Que é o Nunes Hoje Eles dizem para mim Pimentel Meu batalhão está fechando dias Às vezes uma semana Sem nenhum roubo de carro Isso realmente é Bacana para cacete Aqui ó Daniel Silveira Votou não Na munição cluster Daniel Silveira Deputado da polícia militar Ele foi policial militar É Esse negócio aí Pegou mal Pegou mal para caramba Aí viu Rodrigo Eu não queria nem trazer Esse assunto O pessoal trouxe Ele é meu amigo Eu vou ligar para ele Então fala para ele Se ele quiser vir aqui Explicar Nós abrimos a câmera Para ele Porque eu quero Vou só explicar para você Esse negócio da munição cluster E desse vídeo Que eu estava mencionando O que acontece Apresentaram um projeto Para proibir Fabricação Estoque Comercialização E emprego De munições cluster No Brasil Para variar É aquele negócio Que os Estados Unidos China A Rússia impõe Mas eles não fazem O francês Eles não fazem O que acontece O Luiz Felipe O deputado Luiz Felipe Apresentou um relatório Contra esse projeto O relatório do Luiz Felipe Ganhou por 26 Lamentavelmente Uma das pessoas Que votou contra Foi o Daniel Silveira Ele está sendo a decepção Das redes sociais É aquela história O Pimentel Eu não posso Varrer O negócio Para matar pete Eu tive que chegar No vídeo e falar Eu vi os nomes Os seis que votaram contra São esses daqui Se o Daniel Silveira Ele sabia Que ele estava votando Porque eu gosto dele Ele Agora Você lembra O motivo da prisão dele Ele defendeu O general Vilas Boas Ele foi empático Defendeu o general Vilas Boas E aqui Eu achei aquilo De uma coragem moral dele Mas agora Eu vou mandar um torpedo Para ele aqui Eu mando Fala O Robson é força amigo Se ele quiser vir aqui Eu acho que seria bom Ele vir explicar Porque o que acontece Pimentel Deixa eu explicar uma coisa Para você Nós chegamos Nós estamos vivendo uma era Você sabe disso Você é um profissional Hoje em dia Acho que você e eu A gente é muito mais profissional De comunicação Do que militar A gente está muito mais Desse lado aqui Vendo as coisas Lógico É que a experiência Que a gente pegou Na caserna Cada um no seu ramo É inestimável É assim É um DNA forte Que a gente tem Mas a gente está muito mais Hoje Para o lado da comunicação Eu vou dar um alerta aqui Gente Em assembleias No senado No congresso As canas municipais A pessoa tem que tomar Muito cuidado No que vota Porque hoje em dia Tudo é filmado E tudo é submetido Ao escrutínio público É o que eu falei Esse vídeo do congresso Passaria batido Ninguém veria Só que o que acontece Nós pegamos o vídeo Fizemos os comentários E está sendo um sucesso Eu acho que eu Já é o maior sucesso Bem que o ano começou hoje É o maior sucesso Para o Taranorte da guerra Então tem que alertar Os deputados Que daqui para frente A pessoa precisa votar Com consciência Porque o público Afinal de contas O comandante Perdemos a classe Ou não Como é que vai ser Não, perdemos Porque a atuação Do Luiz Felipe Do Cajado Do Eduardo Bolsonaro Do Coronel Armando Foi um negócio Fora de sério Ontem mesmo Nós fizemos um elogio Do Eduardo Bolsonaro Amanhã saiu um Do Luiz Felipe A atuação E a pressão do povo Porque quando Essa bomba estourou Coisa de um mês atrás O Luiz Felipe Alertou o canal E a gente Porque aqui a gente Trabalha em rede Pimentel Você pensa que não Mas o teu vídeo A gente recorta E manda para outros canais Também Então o negócio Anda muito Quando o Luiz Felipe Alertou a arte da guerra A nossa comunidade Caiu em cima A nossa comunidade Foi para cima E aí o negócio Acabou sendo derrotado No congresso Mas lamentavelmente O Daniel Silveira E isso gera Uma consternação enorme Eu acho que Ninguém lembra Dos outros cinco Mas todo mundo Está lembrando dele Então se um dia Ele quiser vir aqui E falar A gente está à disposição Até porque Quando o Daniel Silveira Foi preso Gerou uma consternação Geral Nas redes sociais Nosso pessoal Aqui reclamou muito A gente também fez Essa coisa toda Então é complicado Para ele É difícil Eu vou terminar aqui Vou mandar um conteúdo Para ele Passa meu contato Ele é meu amigo Eu não concordo Com tudo que ele faz Mas é meu amigo E eu fiquei muito chateado Com a prisão dele Porque a prisão dele Foi uma prisão Muito doida Eu sei Pimentel Mas deixa eu te explicar Uma coisa aqui Às vezes as pessoas Não entendem Meu ponto de vista Eu brigo que nem um leão Por tudo aquilo Que é defesa e segurança Do Brasil Que nem um leão Então se o cara Por exemplo Faz uma boa proposta Mas ele é de esquerda Eu vou elogiar o cara E não esquenta a cabeça Com isso Vou tomar crítica Vou levar paulada Nem que vai fazer aracuru Não estou nem aí Agora se o cara Pisou na bola A gente desce Ontem mesmo Nós pegamos um recorte Do Eduardo Bolsonaro Que ele marcou um golaço Na comissão Foi um golaço A gente pegou Fez um recortinho Botou no ar O pessoal Adorou essa coisa Então a gente Tem que mostrar Na verdade Aqui não é amigo Nem inimigo De fulano De tal Ou de partido Ou de posição ideológica A gente é amigo Das posições do Brasil Eu garanto Que você vê da mesma forma Se alguém faz O projeto de lei Que defende A segurança pública A atuação da polícia militar Ou da polícia civil Ou do DEPEN Que quer que seja Você vai apoiar É assim que a gente funciona Eu confesso a você Que eu estou sempre mudando de ideia E não tenho vergonha não Se eu conversasse contigo Sobre bomba atômica Há um ano Eu falassem Pô Robson Tá maluco Depois que eu vi Essa votação Lá do Conselho de Segurança da ONU Eu já mudei de opinião Calma aí Calma aí Quer dizer Que a França Inglaterra E os Estados Unidos Vão dizer Que eu estou avançando No território Lá da Amazônia E vão querer invadir Não Vai tomar no cu Porra Então Agora Eu só mudei A minha forma de pensar Depois disso Confesso a você Assim como mudei A minha forma de pensar Com armamento também E depois da greve Da polícia militar Do Espírito Santo Eu sempre achei Não Cidadão De ter que precisar de arma Não Porra Até que a polícia militar Do Espírito Santo Paralisou Ficou 10 dias sem trabalhar Teve saque na cidade Opa Calma aí O Estado não é capaz De defender meu lar O meu comércio Então Eu vou mudando de opinião E eu já tive Embate com um colega Pimentel Estava errado Estava E desculpa Mudei de ideia É lógico Isso é normal Agora Agora Essa Eu vou ligar para o Silveira Será que Ele defendeu o voto dele lá Não Eu não sei nem se ele estava Se foi votação eletrônica Pimentel Mas o que acontece Porque a cobrança maior Eu fiz o nosso trabalho aqui Que eu mostrei A audiência A audiência foi colocada Na íntegra Na íntegra Foi presidida pelo Deputado Aécio Neves Mas o que acontece O pessoal aqui Tem uma afinidade Muito grande com o Daniel Todo mundo ficou comovido Com a prisão dele Então o pessoal ficou muito decepcionado O que eu senti na live Depois eu vou te mandar o vídeo Você olha O que eu senti No vídeo É que as pessoas Estão decepcionadas com ele Então já coloca à disposição Se você falar para ele Falou O Daniel O Robson Falou que se você quiser Ela ouvir Não tem problema A gente vai Explica Ele vai Porque ele é educado Ele é um cara Ele vai Ele vai Porque ele gosta do debate também É importante o Pimentel Ele mostrar para o eleitorado dele É importante isso Isso é a democracia A gente vai ser muito Eu sou cobrado Cara, olha Outro dia eu estava almoçando Num restaurante com um amigo meu Estou lá tranquilo Sentado E eu uso sempre um chapéu Eu sou meio branquinho Eu tenho medo de câncer de pele Aí eu tirei o chapéu Quando eu tirei Não deu dois minutos Encostou um caramelo Porque não sei o que Falei Pô A gente é cobrado o tempo todo Para ser figura pública O Robson Eu gosto desses debates Por quê? Eu vou aqui O nosso público Dei todo mundo a militar Só para que você Eu gosto tanto do debate Antes da favela naval A favela naval Foi quando o cabo Rambo Lá em São Paulo Deu um tiro no morador E matou o morador Antes da favela naval Todo policial militar Que matasse alguém em serviço Um homicídio praticado em serviço Ele era julgado Pela auditoria de justiça militar estadual Os pares julgavam O policial militar Aí o deputado Hélio Bicudo Ele conseguiu mudar a lei E aí as auditorias militares estaduais Perderam a competência Para julgar policiais A partir daí Os policiais militares São julgados Pelo tribunal do júri Por civis O Hélio Bicudo Achou que estava sacaneando a polícia Quebrou a cara Se ferrou Porque a auditoria militar A mão é muito mais pesada Do que o tribunal do júri O tribunal do júri Isso é o que o pessoal fala mesmo Sempre no centro policial militar Mas agora Com essa questão Da condenação Do tenente Ítalo Que tem 38 anos de cadeia E da certeza Que o exército brasileiro Robson Certeza Exército e Marinha E Força Aérea Vão participar de GLO Nos próximos 50 anos O Brasil não vai ficar melhor A criminalidade não vai reduzir As situações vão ficar cada vez piores Como você falou aí A mexicanização O avanço Desses bandidos Nas cidades do interior A falta de capacidade Das polícias Em reagir A esse tipo de ameaça Então a gente vai ter Muito militar Do exército brasileiro Da Marinha Em situação semelhante A do tenente Ítalo Nos próximos anos Sentado lá na auditoria militar Sendo julgado E a ideia Da auditoria militar É você ser julgado Por seus pares Por seus pares Para o seguinte Se eu sou de infantaria Eu quero ser julgado Pelos colegas de infantaria Que estão lá na favela comigo Se eu sou de blindado Eu quero ser julgado Pelos colegas de blindado Eles sabem das minhas dificuldades Do meu dia a dia E o tenente Ítalo Não teve essa oportunidade Ele foi julgado Por oficiais do exército brasileiro Com certeza Oficiais selecionados Capacitados Gabaritados Mas que na essência Não eram pares não Pra isso é complicado A gente ser julgado Eu já vi Porque eu sempre fui de tropa Né Rodrigo Só da Os últimos Os últimos oito anos Que eu fui mais Com uma função mais Mais De retaguarda Mas eu sempre fui de tropa E tem uma diferença enorme Entre a tropa E quem não é Cara Você sabe Quem não é tropa Já bota gravata Eu nunca esqueci disso Eu procurei Nunca esquecer Eu sempre procurei Às vezes quando a gente Ia fazer teste de aeronave A gente sempre procurava ver O lado da tropa Daquilo Mas tem isso que você falou Porque eu não sei Como é que é a PM Mas eu falo sempre Que a marinha Quando eu falo A marinha Eu falo Qual a marinha que você está falando A marinha dos médicos É uma A marinha da aviação É outra A marinha da submarina É outra Fuzileira E por aí vai É complicado Eu não sei como é que é a PM Eu não tenho a experiência A PM Nós temos muitos conselhos de justiça Eles vão mudando mensalmente Então eu já fiz parte também Então você senta lá E você sabe Você já passou Pelo problema Que aquele soldado passa Pelaquelas dificuldades Do beco Errar o tiro Num beco O Robson Agora a PM Comprou esses simuladores modernos De reação De decisão Que você fica ali Naquele espaço confinado Com projeção De realidade virtual E você vê os cenários Da favela A melhor coisa do mundo É você colocar um promotor E um juiz ali O juiz vai errar o tiro Com mais treinamento Que ele tem Ele vai errar o tiro E ele vai pensar Disso no dia do julgamento Porra É difícil mesmo É difícil mesmo Colocar o policial Condenar um policial Por matar alguém errado Na favela Uma das ideias Do Bolsonaro Era o indulto Para os policiais E eu sou a favor Para o indulto Para esse tipo De crime Tá Robson Sim Policial vagabundo Eu também Também tem essa forma Não Policial que sequestrou Matou Roubou Isso aí tem que se entender Mas o policial Que foi preso Em função De um erro Lá Na ação Que pode acontecer Eu já vi acontecendo O BOP O BOP Aconteceu Só mangueira Que dá fruta Que leva a pedrada Né Pimentel Exatamente O pessoal não vê essas coisas Robson Então vamos fazer uma campanha Para a gente fazer mais filmes E a gente mobilizar O pessoal do canal Camarada Eu estou aqui Para te ouvir Pimentel Você vem aqui Você é uma simpatia O pessoal gosta de você Você conhece O teu métier Você tem carisma Você é um cara Que opera Que não fica parado Que conhece todo mundo Você tem trânsito Para tudo quanto é lado O pessoal adora você Tem uns caras Que eu falo sempre Que vem aqui no canal Que se eu sair Vou tomar um café Ninguém vai notar Você é um desses caras Aqueles caras Que roubam a cena E a gente fica feliz De ver o teu trabalho Dando frutos Ah, eu preciso contar Uma coisa Que o pessoal não sabe Vou dar outro spoiler Agora O Pimentel Faz uma ponta No filme Eu não vou falar Que cena que é Mas ele faz Uma ponta Olha lá Vamos falar Faça um comentarista De segurança pública Eu vi lá Eu vi Agora Aquela Aquela cena É bem legal Porque Você lembra Na hora que você está Lindo o filme Você pensa Nas merdas Que você pode ter feito Lá na Globo Porque você não sabia O que estava acontecendo Você cobrava da autoridade Uma resposta E às vezes a resposta Não vai chegar no mesmo dia Olha, um minutinho Que eu vou apurar O que aconteceu Porque eu também não sei E eu trabalhei ali Naquele front também Que é um front Da Rede Globo Que é um front esquisito Não, você tem uma experiência É uma experiência É uma experiência Você tem mais um 10 Pode prorrogar um pouquinho Lá Pode prorrogar um pouco Não, não Estou contigo Robson O Bop matou lá Oito bandidos Lá no Salgueiro Em São Gonçalo Na verdade Foram nove bandidos Você acompanhou aí Um sargento do século No batalhão Que foi assassinado Na viatura Assassinado A viatura foi cercada E ele foi Metralhado Um sargento E, evidente Uma ação dessa Não pode ficar sem resposta Porque senão É o fim do mundo E o Bop foi acionado Apesar da proibição Do STF De operar em favelas O Bop entendeu Que era uma ação De excepcionalidade E realmente era Os bandidos Estavam fechando A Niterói Manília Que é uma extensão Do BR-101 Eu trabalhei em São Gonçalo Tu conhece bem Porque ali ficou Batalhando viaturas anfíbias Ficou ali perto Inclusive Eu trabalhei Aí Os bandidos Fechando a rodovia Se você fecha a rodovia Você Acaba com acesso Para a região dos lagos Para Búzios Cabo Frio Para o Espírito Santo Um caos no Brasil O Bop foi para lá E o Bop matou Nove O que aconteceu Efetivamente Os bandidos Fugiram para uma área De mangue Não tinha domínio visual Tua escuridão total Tiro de lá Tiro de cá E o Bop tem Minimi hoje O Bop tem Onze minimis Minimi é uma arma belga Da FN Uma arma foda A arma que os fuzileiros Velha conhecida Do corpo de fuzileiros Batalhões de infantaria Do corpo de fuzileiros Mas é muito melhor Que a MAG Muito melhor Que a M60 É a melhor arma do mundo Talvez a De Gevis É tão boa quanto ela Mas é uma arma muito foda E o Bop atirou Mas os bandidos morreram A notícia Do RJTV Do dia seguinte Era a seguinte Três dos bandidos Não tinham Passagem Pela polícia Três dos Perdão Três dos suspeitos Não tinham Passagens Pela polícia De novo Pela milésima vez O jornal disse Que moradores Disseram Que os bandidos Que os Que os Bandidos Foram mortos A facada Porra Robson não aguenta Mais ouvir essa história Toda vez que tem Morte de bandido A Rede Globo Diz que os bandidos Foram mortos A facada Nunca O legista Ia deixar passar a facada Porque Pérfano contundente Pérfano cortante O legista Vai botar ali Não tem como Matar ninguém A facada E passar Impune por isso Então Toda vez que diz Que morreu a facada É mentira Nunca morreu a facada O policial Não é lá O policial Quer saber Eu vou me prender Vou matar esse cara Aqui com uma facada O policial não é louco O cara morre da bala Mesmo E a Rede Globo Diz que os bandidos Eu vou dar um abraço Aqui pro Capitão Antunes E todo o pessoal Do BAEP De Campinas Um grande abraço Ao BAEP Vocês sabem Que vocês são Meu OM do coração Eu não posso falar Vai ter esse obeiro Vou apoiar Das outras OM Mas um grande abraço Pra todo o BAEP Vocês sabem Que vocês moram No coração da gente Fala Vimentel Continue A notícia A notícia podia ser dada Antunes Do BAEP Podia ser dada assim Cinco dos bandidos Tinham passado pela polícia Mas a Globo Preferiu falar Três Ao invés de falar Que o copo Estava meio vazio Falou que o copo Estava meio cheio Depois ela não sabe Porque ela não sabe Porque ela está perdendo A audiência Também Ela não tem passagem Pela polícia Como um turista Pode ser a primeira Pode ser a primeira vez Que ele foi preso Não diz nada Por que isso tem que estar Na matéria E o bandido Não tinha Por que isso tem que estar Na matéria Será que a imprensa americana Diz isso E o suspeito Morto pela polícia Em Los Angeles Não tinha passagem Será que isso é relevante Para que isso é dito Para formar alguma opinião Que o policial Matou alguém errado E o resultado Os nove eram bandidos mesmo Os nove eram bandidos A mãe do cara falou Não, meu filho é bandido Então assim Existe um complicador Realmente E quando eu estava lá na Globo Eu tentei ali Suavizar isso aí Eu conversava com o meu chefe Meu chefe entendia Com os meus chefes lá Mas é difícil mesmo É difícil para que isso Pimentel Mas tem uma coisa Isso eu gostaria Que você falasse Porque você foi pioneiro No Brasil Até onde eu sei Você foi pioneiro No Brasil Assim Como o policial Que se destacou Porque quando você começou Não tinha ainda As redes sociais Notícias de uma guerra Vou reiterar Assista Vocês vão ver o Pimentel Novinho Capitão do Bop Muito legal Esse documentário Mas quando você começou Na verdade Nem tinha as redes sociais Você foi o pioneiro Disso tudo De uma certa forma Eu acho que foi você Que hoje a gente tem Todo policial Hoje tem canal No YouTube Tem canal Eu acho que De uma certa forma Você foi pioneiro Disso tudo Você que abriu o caminho Para essa turma Não foi isso Eu não investi Hoje no Brasil Nós temos dois fenômenos No Brasil Fenômenos O Gabriel Monteiro E o delegado Da Cunha São fenômenos Eu acho que não tem Ninguém no mundo Policial O Gabriel Monteiro Agora é vereador Eleito aqui no Rio de Janeiro Eu não conheço O da Cunha Pessoalmente Conheço o Gabriel Monteiro Não concordo Com tudo que ele fala Mas eu tenho Muita admiração por ele Porque Muita coisa que ele fez É importante demais Mas tem coisa Que eu não gosto Quando ele parte Para a indisciplina De vez em quando Quando ele partia Porque agora Ele está na reserva Eu não gostava É, quando você passa Para cargo Cargo eletivo Na sua reserva Ex-ofício Ele foi para a reserva Ex-ofício Certamente Deve ser essa a legislação Para vereador também Para deputado é Mas o Eles são fenômenos Mas O policial Que fica muito tempo Em rede social Se ele tiver que fazer Cinco, seis postagens por dia Ele não tem tempo Para trabalhar Então assim É uma realidade O outro está trabalhando Ou você está fazendo isso aqui Porque isso aqui é difícil Exige disciplina Tem que ter Frequência Você sabe disso Se você não tiver Frequência e disciplina Isso aqui não vai à frente Você não chega aí A 800 mil visualizações Então tem que ser A paciência do Robson aqui Se o Robson estivesse na ativa hoje Ele não ia ter tempo De fazer isso O Robson Não O tempo que eu estava na ativa Já existia redes sociais Mas eu nem tinha Eu lembro que eu montei O meu Facebook Quando eu estava saindo Da Marinha Que eu lancei o meu livro Mas eu só fazia comentários Do livro lá Sobre técnicas de gerenciamento De aviação Só Eu saí da Marinha Eu saí da Marinha Acho que em setembro de 2016 Esse canal foi montado No final do ano E são quase seis anos Trabalhando nisso E outra Se você olhar bem mesmo O Arte da Guerra Tem quase três mil vídeos Não existe nenhum vídeo Nenhum Pode procurar Eu estou tranquilo Dou a lista dos vídeos Que assim Que ele resvale Ou para indisciplina Ou para uma crítica Injusta às Forças Armadas Você não vai ver É um canal assim Não é um canal Não chega a ser chapa branca Que a gente não quer isso daí Mas é um canal Eu falo sempre O Arte da Guerra Ele se propõe A ser um canal de análise A gente quer analisar as coisas Mostrar a todos os lados Mostrar como é que a coisa funciona A nossa vertente É essa daí E eu gosto De trazer você aqui Pimentel Primeiro que Pô Nós somos amigos Você é um cara De um carisma Fora de série Acho que onde você entra Você consegue fazer amigos No ambiente E você tem uma visão Que eu acho rara No Brasil Rara Você passou por tudo isso Pimentel Eu falo sempre no canal Gente Não se despreze Experiência operacional Não dá para você brigar Eu falava sempre isso Quando a gente estava Fazendo projeto de helicóptero Vamos ouvir o operador Você tem que ouvir o operador Antes de tomar qualquer decisão Ouça o operador E eu gosto de te ouvir Exatamente por isso Porque você foi operador De forças especiais Você sabe como é que a coisa funciona E agora Estou operando ainda Você faz esse filme E eu Estou me mexo aqui Aí como é que é a preparação De elenco Pimentel Como é que é a preparação De elenco Você judia muito Da turma Olha só Porra O Storani judia muito No Tropa de Elite 1 Mas judia muito O Storani O Storani judia muito O Storani judia do Wagner Moura O Paulo tomou um soco Na cara do Wagner O Paulo quebrou o nariz O Paulo Storani Todo dia de manhã Pegava o copo Do Wagner Moura Cuspia dentro Wagner bebe aí E o Wagner bebia Aquela porra Falei Paulo está maluco Não Eu quero fazer esse cara Perder a cabeça Porque o Wagner Ficava daquele jeito dele Tem que incorporar o personagem Até que um dia O Wagner Deu um socão Na cara do Paulo Aí o Paulo Falou para o Betel O Wagner está pronto Está pronto Agora nós Levamos os atores Para o Bop Eles realizaram um tiro Escalaram a montanha Escalamos a montanha A escalada tranquilazinha Aquele costão Do Pão de Açúcar Escalada gostosa Aí o Wagner Moura fez O Caio Junqueira fez também E tal E aí eles foram se ambientando O americano faz isso Com Top Gun Vamos ser sinceros Tem muita gente aqui no canal Que eu sei que não gosta Do Wagner Moura Mas ele incorporou bem O personagem Ele mandou bem Ele mandou bem Eu pego sempre Eu pego Tem uns memes aí De cena Do Tropa de Elite E eu pego E põe De vez em quando Os grupos de zap Eu dou risada Com aquela cena Da bandoleira Sabe Ele fala Você está sem bandoleira ainda E se o seu companheiro Para feliz Você pega E se fudiu Como sentia no cu Porra Foi muito Eu olhei aquilo Eu lembrei do meu curso De formação Porque o pessoal Não sabe disso Curso de formação Não tem outra expressão Desculpa agora Nego jogar para tua bunda Essa que é a realidade É jogar para a bunda Formação Nas Forças Armadas E na PM É jogar para a bunda Pessoal Vocês acham que o nego Vai chegar lá E vai ser isso aqui Youtube O carro mais bacana Do mundo Porra nenhuma Nego Vai mandar você Para o Chabascal O tempo todo O tempo todo Uma pergunta Se alguém viu Fica com vergonha Que a gente não vai sacanear Pergunta para quem está vendo Se alguém do nosso time Viu Marighella Eu não vi O Wagner A ideologia Fala mais forte O cinema brasileiro É isso A turma de cinema Igual a turma de jornalismo Uma turma Quem é de direita Na faculdade No ensino médio Ou então é de centro Foi fazer medicina Foi fazer direito Foi fazer engenharia Foi o erro Nossos colegas Mais de esquerda Foram fazer teatro Psicologia Foram fazer sociologia Foram fazer cinema Aqui é quem controla O mundo moderno Escreveu um negócio Esse caso Outro dia eu estava vendo Uma entrevista Do Olavo Carvalho Ele falou uma coisa Que é verdade Que na verdade Quem manda na sociedade Não são os governos São essas entidades De comunicação Você vê esse caso Do Bradesco Tomou um prejuízo Bilionário Eles deixaram A comunicação Uma dessas agências De publicidade A gente sabe Que a maior parte Desse pessoal É tudo bicho grilo E deu no que deu Acabou Nesse desastre Que está sendo E vai piorar Segunda-feira Porque já tem protesto Programado no Brasil inteiro Era uma leitura mentirosa Porque o brasileiro Come carne No final de semana No domingo No churrasco Em família O brasileiro Não mora No Leblon O brasileiro Mora em Goiás Mora em Mato Grosso Mora em Minas Mora na Bahia O cara no final de semana Está com a família Assando uma carninha Então assim É tão doido A primeira dica A primeira dica Era reduzir o consumo de carne Foi essa a primeira dica Dos caras Foi Eles criminalizaram E o que é pior É o que eu estava falando Com o produtor rural Esses dias O Bradesco Precisa tirar o aplicativo Porque no aplicativo Você demoniza Demoniza o produtor rural E quem consome carne Olha Rodrigo Foi um tiro no pé enorme E é a mesma coisa Você quer ver A Globo não entende Porque ela está perdendo audiência Mas você para para pensar uma coisa Eu sempre ouvi isso na polícia Que é uma grande verdade A polícia É a única face do Estado Que é visível o tempo todo E chega em tudo quanto é canto Porque a PM Ela faz parto A gente cansa de ver a conta De quantas crianças Nasceram aí Em viaturas da PM Que a mãe estava na onça E só acabou fazendo parto Então a polícia É a face mais visível do Estado Não adianta o pessoal Querer demonizar a polícia Tem comunidades Que a única coisa Que eles não têm posto de saúde Não têm escola direito Não têm esgoto Mas existe organização policial Que dentro da sua Com todas as suas dificuldades Dá aquele apoio Eu acho que nisso A Globo vai contra E ela está acabando Perdendo audiência Justamente por causa disso Robson Toda vez que eu vejo A Globo Acusando a polícia militar Do Rio de Janeiro De racismo Eu penso no seguinte Eu trabalhei na Globo Na Pricewaterhouse Cúperes Eu trabalhei No Banco Santander Eu trabalhei na polícia militar Do Rio de Janeiro E eu fui aluno na UERJ A única instituição Dessas cinco Onde eu estive Um chefe negro Foi na polícia militar E ponto final Então vai tomar no cu O ERJ Vai tomar no cu Santander Vai tomar no cu O Prato Aterrado A única instituição Onde eu tive um líder Negro Foi na PM Assim como você teve Líder negro também Sim Porque forças armadas O pessoal fala Pode falar o que quiser Mas no militarismo PM Forças armadas Bichão Ninguém está preocupado Com a cor da tua pele não Lá é o seguinte Gente É o que eu falo sempre aqui no canal Ou desemboca Ou não desemboca Vida militar É isso É ou não é Pimentel Ou desemboca Ou não desemboca A hora que o bicho está pegando Ele não quer saber Se você é preto Branco Japonês Marciano Escambal Ou você faz a coisa Como tem que ser Então você vai se fuder Camarada Essa que é a realidade O pessoal não olha isso Então eu acho que nesse ponto É bastante democrático É bastante democrático Na verdade eles nos acusam Do que eles fazem Eles nos acusam É Mas está mudando Viu Pimentel Eu acho que isso Começa a mudar Eu vejo algumas coisas Assim O Alexandre falou Que polícia é professor de pobre Tem muito negro Falando aqui É verdade É verdade É verdade O Will Antunes Ele é um cara Ele é do BAEP E ele conhece bem a realidade Campinas pega umas ocorrências pesadas Eles estiveram Lá naquela ocorrência Que teve lá em Viracopos Que foi um tiroteio pesado Uma série de coisas O Antunes tem Enquanto você vier Enquanto você estiver por aqui A gente vai lá conhecer o BAEP É interessante Você vai pegar uma situação Eu falo sempre Que é o M Que eu apadrinhei Que eu tenho um carinho Enorme por eles É a gente vive muito corrida Aqui no canal Você sabe disso Mas o BAEP É o M do coração Alexandre O BAEP Perguntando para o Alexandre Mas depois O BAEP faz as ações em Campinas Que faria o GAT Ou COI em Campinas Que é uma unidade especial O BAEP É uma unidade especial Parece que ele é um mini COI Um mini batalhão de operações Tem de tudo ali Eles tem um pouco Não sei uma matéria Eu vou te mandar Eles tem cavalaria Eles tem canil É muito bacana Na década de 90 Tinha uma unidade Chamada Ataque em Campinas Que realizava ocorrências Com refém Com muita eficiência Não sei se o Antunes É antigão Não se vai lembrar disso não Mas é Quando tinha ocorrência Com refém em Campinas O GAT não precisava ir Porque tinha uma unidade Em Campinas Da Polícia Militar Que assumia essas ocorrências E até com muita eficiência Mas Depois o Alexandre Explica pra gente Aqui, ele tá falando Faz patrulhamento Jogos de futebol E controle de multidões Eles são praticamente Um mini comando De... De operaconsciais É Então o BAP tem várias cidades O estado de São Paulo É um projeto Que tá andando muito bem É interessante Eu acho interessante Vocês fazerem uma hora Uma matéria Sobre eles Eu acho muito interessante A estrutura do BAP é uma coisa Sabe o que é o problema, Rodrigo? É o seguinte Eu não consigo quase sair daqui Eu não consigo quase sair É uma loucura a minha vida Mas eu acho que Olha lá Funções do GAT Faz o preliminar Até o GAT chegar Eles preparam realmente A cena de ação Até o GAT chegar Seguram as pontas aí Olha aqui Ele tá colocando aqui Tudo que o Choque faz Eles fazem em Campinas Exatamente Eu adorei Foi assim O Cabaê e eu Nós somos lá Onde passamos um dia com ele Eu falo sempre Foi um dos dias mais bacanas Dessa minha segunda carreira Segunda vida aqui Como Como Operador de comunicações E assim Foi muito legal Foi muito legal Você viu no pé Alexandre Você viu no pé Salve amigo Irmão de Farda Aqui é Aqui a gente confraterniza Todo mundo Vou dar uma missão Para o Alexandre Eu vou dar uma missão Para o Alexandre E para todo mundo Que está nos vendo A missão é o seguinte Eu estou trabalhando hoje Numa produtora de cinema Chamada Média Bridge Que realizou O Intervenção A nossa ideia É É oferecer Dois filmes por ano Segurança Pública Aí eu fiz contato Com os colegas Da Polícia Federal Com o Betine Que arrebentou lá O novo cangaço Com o Paraná Matou os bandidos Numa operação Os mesmos bandidos Que ressaltavam Para o segundo Paraguai Aí fiz contato Com o Adonis Que é o piloto de helicóptero O que foi sequestrado Aquele que teve A pistola na cabeça Sabe quem é, Robson? Eu lembro Eu lembro desse caso O Adonis Pica Pica O bandido Com o fuzil Dentro do helicóptero Ele foi lá Fez manobra O bandido Desistiu da ação A verdade O que o Adonis conta Aconteceu mesmo Os bandidos Inclusive São da região Lá de São Gonçalo Também O Adonis Era o nosso piloto Mais experiente O piloto da Polícia Civil Mais experiente Aquela operação Robson Que resgatou Os mortos As vítimas de Friburgo Os helicópteros Não passavam Pela serra Estava perigoso O voo O Adonis Foi lá Com o railway Com o sapão Da Polícia Civil É um sapão É um railway 2 É, ele é blindado Ele tem Motor novo Motorizado E o Adonis Chegou lá Com o helicóptero dele E as primeiras Operações de resgate Foi o Adonis que fez E em Realengo Quando aqueles meninos Foram assassinados Na escola de Realengo O Adonis foi o primeiro A chegar também Para realizar o resgate Então o Adonis É um herói do Rio de Janeiro E eu vou fazer um filme Sobre o Adonis Se Deus quiser A gente está conversando Com o Adonis Ele topou Para contar as histórias Do SAER Que é a unidade Da Polícia Civil De helicópteros Mas a partir Do protagonista Chamado Adonis Mas evidente Que o herói São todos os policiais Do SAER E eu tive um problema Com o Adonis Há uns 10 anos A ação que matou Um matemático Eu lembro Eu critiquei a ação Que é aqui O pessoal metralhou Do helicóptero Eu critiquei a ação Assim Eu critiquei com muito cuidado Eu falei assim Olha Essa guarnição Da Polícia Civil É a guarnição Que mais salva vidas No Rio de Janeiro Todo dia Eles salvam alguém Mas eu achei perigoso Efetuar 200 disparos Com uma menini Numa favela Vários barracos Foram metralhados Mas vou falar a verdade Ninguém morreu Quem morreu Foi o matemático Então assim A equipe agiu Com Ah quase aconteceu Quase aconteceu Não aconteceu Então eu errei E apanhei muito Da Polícia Civil Naquela época Pô Pimentel Você criticou Os colegas do SAER E tal Então assim O Adonis A equipe do Adonis Matou o matemático Matou também Marcelino e Terói A equipe do Adonis É muito boa O SAER é muito bom Agora se o Alexandre Tiver uma ideia A gente faz um filme Bom pra vocês Em contar Faz um filme Faz um filme Sobre esse assalto De Campinas Do aeroporto de Viracopos Eu vou pôr vocês em contato Boas histórias Pra gente contar Eu ponho vocês em contato Sabe o que acontece também Pimentel O problema é o seguinte A gente Fica Como mídia Você fica muito exposto Porque Quando a gente faz Uma análise Você vai desagradar alguém Essa que é a verdade Eu vejo Essa que eu fiz Aí do congresso Hoje eu vou tomar Paulada pra caramba Mas faz parte Eu acho que O principal Nós conseguimos É trazer pro público Como é que é feita a votação De um projeto ligado A área de defesa No congresso nacional Eu venho falando Há 3 mil vídeos Que tudo no Brasil Acontece no congresso Se a gente não pressionar O congresso Não vamos chegar a lugar nenhum Então Eu sei como é que é Porque você fica exposto Você faz uma análise Agora mesmo A gente tá fazendo vídeo Lá é pouco Vem as críticas Ah porque não falou isso Não falou aquilo Mas pode Mas é a vida A gente é exposto mesmo Mas se você fizer Fizer um filme Dois filmes por ano Contando O filme serve pra você esclarecer Você conta a história Do filme aí Você vê a dificuldade Do operador Você vê Como a legislação É ultrapassada Eu insisto em dizer Hoje que País no mundo Onde o bandido É preso com fuzil Eu sei que não é sempre São situações eventuais Onde o bandido É preso com fuzil E solto imediatamente É só no Brasil Na Argentina Não é assim No Paraguai Não é assim No Chile Também não é No Estados Unidos No Brasil Nós temos casos Semanais Relatados Nas nossas páginas De policiais De bandido Do novo cangaço Que foi preso Fuzil Na audiência de custódia O cara foi solto Imediatamente Então assim Isso é preocupante Isso é mais perigoso Para a democracia Do que o comando vermelho Pimentel Você é o único Que vai salvar A senhora brasileira O brasileiro está cansado De vitimismo Eu achei bem observado Plínio Ganho voto azul Pela observação Plínio Mandou muito bem Mandou muito bem O brasileiro está de saco Cheio de vitimismo Plínio Tem um camarada Que é um rapper Eu não sei se a gente Chama de MC Se é rapper MV Bill Ele fez um livro Chamado Falcões Junto com Celso Ataís É um livro Sobre as periferias Do Brasil Entrevistando bandidos Nas periferias Do Brasil E eu sempre achei Que o MV Bill Sempre achei Que o MV Bill Era ligado Para o bandido Quebrei a cara O MV Bill Entrevista Mais de 100 bandidos E pergunta Por que você entrou No crime E todos os bandidos Respondem Porque eu quero Um cordão de ouro Eu quero Um relógio De última geração Eu quero Uma Honda BIS Ninguém responde Que eu quero Um prato de comida Então o MV Bill Chegou à conclusão De que o cara Vai para o crime Porque ele quer Não porque ele precisa E eu conversei Com o MV Bill Na Academia Brasileira de Letras Eu falei MV Bill Por que você não transforma isso Em uma tese de mestrado Doutorado Por que você não apresenta isso Para uma banca Porque deveria ser apresentado O MV Bill Chegou a uma conclusão Que a gente já sabe O cara não vai Ser bandido Porque está precisando Ele vai ser bandido Porque ele quer ser bandido E ponto final E aí como é que eu vou conversar Com um crítico Da Folha de São Paulo Ah, o teu filme Não escutou a voz Do outro lado Não tem que escutar A voz nenhuma O jornal O Dia Fez uma matéria Sobre a escola Que o Beramar Estudou em Duque de Cacias Fernandinho Beramar Aí o jornal O Dia Descobriu que na sala Do Beramar Com mais de 40 alunos Só o Beramar Virou bandido 39 amiguinhos Do Beramar São professores São advogados São profissionais liberais São comerciantes E assim vai Se o problema fosse No bairro de Caxias Na cidade de Caxias Perdão Se fosse na escola do Beramar Era para ter 40 bandidos Na sala E foi só o Beramar Que virou bandido Então isso tem que ser falado O tempo todo E eu fiquei triste Com o filme da Amazon Do Pedrudom Porque eu conheço A história do Pedrudom Conheço os policiais Que mataram o Pedrudom O Pedrudom Foi encercado pela polícia Num confronto No bairro da Lagoa Enfrentou a polícia Morreu No enfrentamento E eu conheço A história dos porteiros Que foram espancados Pelo Pedrudom Porque era na área Do meu batalhão Que eu servi No segundo batalhão Botafogo também Então eu desconversava Com os porteiros Que foram vítimas Das ações E o resultado O filme foi um filme Mais um filme Tentando justificar Por que o cara Virou bandido Mais uma mentira É uma indústria O Pimentel Que o pessoal falou Que é a indústria Do vitimismo O pessoal não entra Na verdade Para ver uma melhoria No relacionamento Na sociedade Eles querem É uma indústria Olha Eu vejo o seguinte Eu vi um americano Falar uma coisa Que é a verdade É que desde quando Alguns setores Do Partido Democrata Americano Capturaram A causa dos negros Nos Estados Unidos Nunca mais Essa causa andou Ficou do jeito Que estava Congelou Porque na verdade O pessoal faz isso Gera o vitimismo Pega muito dinheiro Essa que é a verdade Que é uma indústria Pega muito dinheiro Tem muito espaço Na mídia E as coisas Não andam mais No final das contas A causa sustenta A si mesma E assim O objetivo social Ele fica Em último plano O Reis deu uma ideia Aqui O Reis falou Sobre um filme Sobre o Traíra O Montenegro Está fazendo esse livro Ele conta um pedacinho Dessa história No livro O Kid Preto O Montenegro O Kid Preto É um livraço Conta a história Das operações especiais No Brasil Mas de uma forma Bem acadêmica Se eu fosse o Montenegro Eu contaria histórias Mais romanceadas Mas o Montenegro Conta a história Do Traíra Que é bem legal E o Montenegro Vai transformar Essa história Numa história maior O Montenegro Conversou com todo mundo Que participou das operações Com os FES Comandos Que é da turma dele Que são amigos dele O meu irmão Teve na operação também Viu Reis? O meu irmão Que comanda a mão hoje Ele teve na operação General Álvaro O General Álvaro Está vivo Ele está vivo Comandou O filho dele Comanda o Centro de Instrução De Operações Especiais Hoje O Coronel Álvaro Também Então é uma história Que a gente não pode perder Mas essa história Foi tratada Pelo Exército Brasileiro Como uma história Meio confidencial Porque o Exército Brasileiro Invadiu a Colômbia Teve confronto Dentro da Colômbia O presidente Acho que era o Fernando Collor de Mello Ele não autorizou Que o Exército Brasileiro Fosse a Colômbia Mas o Exército Brasileiro Foi pegar os caras Na Colômbia Então tem histórias Que estão assim Que são sempre contadas Com paciência E com calma Mas vai ser Uma história muito boa Pode ser o Platum brasileiro Se a gente souber contar A crueldade das Farx Invadiu lá O pelotão de fronteira Na verdade Era um destacamento Era um destacamento Do pelotão Matou os militares Foram assassinados Uma covardia total Roubou os fuzis Atirou no rádio também No R610 Um rádio portátil Nossos militares Ficaram lá Aguardando a rendição Sem comunicação Com Tabatinga Que era a base do batalhão Reis Se essa história For contada Pode ter certeza Que eu acho Que não vai nem filme É uma série Agora tem um problema É um filme caro Viu Reis Porque envolve aeronaves O exército brasileiro Não tinha Black Rock ainda Mas já tinha o Pantera Já tinha o Esquilo Envolve filmagem Em área de mata Não deve ser algo O deputado Castelo Branco Aqui de São Paulo Deputado estadual Castelo Branco Ele teve na operação também Pimentel Era uma pessoa interessante Você conversar também O Castelo Branco Aqui de São Paulo Castelo Branco Deputado estadual Ele é piloto de helicóptero Ele é piloto de helicóptero Ele é piloto de helicóptero E também é de com Ele foi de comunicações na MAM Depois foi ser piloto Acho que ele é da segunda turma de piloto Ele tem duas histórias Boas histórias Outro dia eu tive com ele na Assembleia Ele conta É muito legal Eu vou te pôr em contato com ele Vocês conversam Ele foi na MAM Visitar meu irmão lá Ele é porreo Ele vai ter histórias boas É, eu há tempo Ele é o ex-deputado Quando é que o senhor vai contar a história? Ele fica me enrolando Ele fica me enrolando Um abraço pro Castelo Branco Pra toda a equipe dele Ele é sobrinho neto do Castelo Ele é sobrinho neto do Castelo Essa história é boa de contar também Você tem que conversar com ele O Castelo Branco é show Ele é show mesmo Eu encho o saco dele Pra ele contar a história do traí Ele fica me enrolando Faz mais de um ano Vez em quando eu encontro ele no círculo militar Sabe que aquilo é uma sacanagem? Sabe que o pessoal que participou da operação Não ganhou o pacificador, cara Pela operação, né? Assim, olha só O Fábio Monteiro O pacificador é uma medalha muito prestigiada Do Exército Brasileiro A pacificador com palmas É mais prestigiada ainda, né? O Robson Eu ganhei essa medalha do pacificador Quando eu estava no BOPE Fui indicado para a medalha do pacificador E o pessoal que fez a operação do traíra Não ganhou essa medalha até hoje, cara Assim, é uma injustiça Que podia ser reparada Porque o Exército guardou essa operação Numa confidencialidade Que o simples fato de você Dar uma medalha para esses militares Você iria expor algumas histórias, né? O primo dele, Castelo Branco Comandou o segundo Belog Aqui em Campinas O primo daqui O Alexandre está falando com a gente aqui Porra, Alexandre Eu vou aí te visitar também Pode ter certeza Mas dá um alô Quando você for dar um alô A gente vai junto Vai o cabaé, vai tudo junto E tem histórias boas da Polícia Civil também Viu, Robson? A Polícia Civil de São Paulo Quando prendeu lá o Cezinha O Geleão O primeiro enfrentamento Com o PCC, né? Na década de 90 ainda Pô, essas histórias Deveriam ser contadas Esse atual Chefe de Polícia Civil de São Paulo Rui Ferraz Pontes Esse cara participou da prisão De boa parte aí Da cúpula do PCC E essas histórias Não devem ser desperdiçadas não É mesmo A imprensa A imprensa Quando conta a história do PCC Ela sempre romantiza, né? Você olha ali Vocês pensam Você assiste um filme brasileiro Que conta a ascensão do PCC Ou do Comando Vermelho Você tem a impressão Que foi assim o surgimento De um novo movimento De Templários Uma coisa impressionante É surreal Pimentel O Brasil Eu adoro esse país Eu amo isso aqui De paixão Quem vem aqui sabe disso O pessoal tá falando O canal mais patriota do Brasil Mas o Brasil é surreal Em certas coisas É surreal Pimentel Vou fazer o seguinte Que a gente tá com quase duas horas de live Eu vou te liberar aqui Pro pessoal poder assistir teu filme Mas eu queria que você deixasse Duas coisas pra gente Primeiro Tuas considerações finais E o segundo É o até logo Você é muito querido aqui no canal Toda vez que você vê Uma festa Que eu falo sempre isso Eu gosto de receber os convidados aqui Eu trato bem todo mundo E é uma festa Que a gente faz Receber as pessoas Conversar Brincar Sacanecer Você fala coisa Eu começo a me lembrar Lá de São Gonçalo Essa coisa toda Então sempre que tu vem aqui Camarada É uma festa Só falta o salgadinho Mas não tem como Aqui fica esse filme Então eu deixo as palavras finais Pra ti Já tô dizendo que é até logo Você vai ter que voltar Eu vou falar Afinal eu ia pedir ajuda Eu preciso explicar por quê Esses filmes Geram debate Reflexão e mudança O cara só se atenta Ao problema Depois que ele vê o filme Mesmo os atores Que participaram do filme Eu levei o Marcos Palmeira Pra fazer esse filme E Babu Santana E Zezé Mota Os atores mudaram O ponto de vista Sobre o PP Depois do filme O Marcos Palmeira Tá sombrio no filme Vé O Pimentel Eu não sabia que era assim Tá sombrio O Babu Santana Me confidenciou Pimentel Eu fiz prova pra polícia Eu queria ser policial militar Então o Babu Que faz o Cabo Lobo Então olha só Como a capacidade De você mudar a mentalidade Você pega o cara E bota ele lá E depois Quem tá em casa Vendo a gente Puxa vida Então quer dizer Que o policial Não é tão filho da puta Assim não Quer dizer então Que o morador Também tem a parcela De culpa O elenco tá muito bom Viu Pimentel Vocês estão de parabéns O elenco tá show O Marcos Palmeira Eu achei que ele tá sombrio Você olha Você vê aquele major antigo Amargurado mesmo Você olha e você vê isso A Bianca Comparato também Eu acho que ele encarnou O idealismo Do recruta E o Babu O Babu é sempre o Babu Né cara E o Romacena Aquele cara é foda O Robson Sabe por que o Babu Tá vestido de No bom alto Sabe por que Porque o O chefe da comunicação Da PM O Blais O Bras Caveira Quando eu fui no BOP O Blais era tenente Tinha uma fantasia Do Shrek Em cima da cama Do Blais Do beliche do Blais No alojamento de capitães De tenentes Aí eu falei Blais que porra Essa de fantasia do Shrek Ele pô Pimetel Na folga Eu sou animador De festa Infantil Tenente do BOP Ponta de equipe Comandando operação De alto risco Na Rocinha A noite No Vidigal No Alemão Sábado e domingo Ele botava A fantasia do Shrek E ganhava 100 reais 120 reais Para animar Uma festa infantil Eu achei aquilo Tão foda Tão foda Que eu falei Pô Blais Vou botar essa porra Num filme um dia Vou te homenagear Porque o cara O cara não sabe Que o policial Ali está na favela No dia seguinte Está fantasiado Na festinha Para ganhar 100 reais Então o Babu Santana É a inspiração Do Blais Eu peguei O Blais sabe disso Ele morre de rico Aliás o Blais Eu fiz Eu fiz bico Em padaria Em pizzaria Pimentel Eu fiz Eu sei o que é isso Então assim O pedido A nossa turma A turma Do Arte da Guerra É ver o filme Indicar para os amigos Porque se a gente Ficar em Top 5 Top 6 Durante algum tempo A Netflix Vai demandar Filme policial Cada 6 meses E aí E dá o joinha Porque quando o pessoal Dá o joinha Lá na Netflix Ela começa a indicar Esse filme O Capitão Pimentel Missão dada É missão cumprida Para a comunidade Arte da Guerra É hoje Pessoal Eu já gostei de novo Para fazer uma resenha O que eu falei Para o Cabané Falei faz uma resenha Que agora o Cabané Tem um canal também Ele não pôde vir hoje Porque ele está cuidando Netinho Mas falei para ele Falei assiste lá Faz uma resenha Então pessoal Missão dada É missão cumprida O Baete aí O Capitão Antunes Quero ver todo mundo No Baete Assistindo e torcendo ali Aí a gente vai promover A mudança no Brasil Através do cinema A gente vai contar A história do Traíra A gente vai contar A história do Castelo Branco Vai contar a história De Kim Fur Vai contar a história Da Feb Que não foi contada Robson A história mais bonita Da Feb Da Fab Do Centacua É a do Danilo A Fuga do Danilo Cara A filha do Danilo Está viva Dona Regina Ela é minha vizinha Ela conta a história Do pai dela Se emocionando Eu não posso perder Essa história As caras fizeram Fizeram uma área Lá com a Ilá Via Torre E vai bombar A Fuga do Danilo É uma coisa É um case De inteligência militar Assim O Robson Ele dá O paraquedas De presente Para um fazendeiro E ele volta Anos depois Da fazenda E descobre Que a irmã do fazendeiro Fez o vestido de noiva Com o paraquedas dele Ela cortou o paraquedas dele Para fazer o vestido de noiva Para Jamais Você é brasileiro 400 quilômetros Robson Caminhando Robson Chama a filha do Danilo Para fazer uma live com ela É só você me pôr em contato Pimentel É só pôr em contato Olha Tem uma frase do Robert Kappa Que eu gosto muito Ele falava assim Não basta ter talento É preciso ser unga Porque ele era unga O nome dele era esse Não lembro agora o nome dele Ele era judeu Mas eu falo sempre Não basta ter talento Tem que ser brasileiro Brasileiro é foda Cara Olha Eu lembro Tu indicou Os cinco voltaram Robson Tu indicou Os cinco voltaram O Five Come Back Tu indicou Para a tua equipe Não Tu indicou Porque você indica Os livros aí Você indicou Esse Não Ainda não O Five Come Back Da Netflix Não Porque o O Capra participou Não Mas esse é o outro Tem o Frank Capra Que é o diretor Eu falo do Robert Kappa O fotógrafo Que morreu na Indochina Ele pisou numa mina Ele deu azar Ele foi Esse cara era foda Ele era fotógrafo Bom pra caralho Aí ele foi na Normandia Fez uma porrada de fotos Foda do dia D E deu merda lá Depois só salvou Uma foto dele Aí depois ele foi Cobrir a guerra Na Indochina Em 54 pisou Numa mina e morreu Ele era um cara Fora de série Foi amante Da Ingrid Bergman É uma loucura Cara Mas Eu gosto muito dele Ele tem essa frase Eu adoro essa frase Não basta ter talento É preciso ser húngaro E eu falo sempre isso Não basta ser talento É preciso ser brasileiro Brasileiro É foda Não tem jeito Então depois tu indica Os cinco voltavam Pra tua equipe também Primeiro O que a gente vai fazer É o teu O Pimentel Volta sempre aqui Tu é muito querido Tô contigo Quando tu marcar De ir em Goiânia Tu me chama Porque a gente vai junto Só o pessoal convidar Eu falo sempre Convidou eu vou Apoia aqui o diabo O negócio materializa O comandante tá aqui Velho Um abraço pra você Fica por aí Eu vou encerrar Mas fica por aí Só pra dar um debriefing De um minuto aí Vamos lá Então intervenção É proibindo morrer Agora no Netflix Vão lá Assistam Deem um joinha Vamos dar uma força Pro cinema nacional E hoje Eu lembro que mais tarde Tem a entrevista Com o pessoal do agronegócio Falando sobre A rata do Bradesco Capitão Permissão pra emissão Permissão pra encerrar O programa Vamos lá Vamos assistir o filme Pessoal Pessoal E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto